Rapaziada, ó, deixa o likezão, se inscreve aí no canal do RBzinho, tamo junto, é nóis, hein, entrosada pro homem Salve, salve, rapaziada, beleza, mano, é mais um vídeo no canal aí, eu tô, a gente tá jogando campeonato ontem E é isso, rapaziada, espero que você goste aí, mano, é, morreu mais que o top 5 ou top 6 aí Deu um pouquinho de mole, mas é isso, tamo junto, é nóis, fui Caralho, quem tá com o pé de gavião, viado, acho que o garoto É, caulinho, porra, mas tá fudido, mano Porque o, 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 o balbuto tá, o que tá com o gavião, viado, eu tô com o gavião Eu tô com o gavião, viado, é O cara, ela quer primeiro que nós, viado, eu acho que vai dar muita hora Ah, não, tem cara com o pet, não, viado, chefe Ih, já era pra nós Não, eu caí na parte de baixo Tá, tá lá embaixo, vai, 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 toca na garagem Já, já tô, já tá mirando Tá respondendo, viado Já tá, já tá respondendo, viado Peraí Deixa eu pegar uma aqui embaixo, velho Leitei um, leitei um Não, 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 não É, mano, não faz assim não, viado, tá maluco, mano Porra, já já não, porra Aí, é, ah, não, isso aqui, nova arma aqui, viado, quem quer fechar essa nova arma? É, ela é boa, garota Ela vai cruzar, ela vai cruzar Amação, amastando Tem movilador Não Pra ver, é, no caso É Ah, tu tem... Tu tem armazenamento Agora foi foda Que porra é essa? Ah, tu tem um grande É do centro É do centro Não vai jogar de óculos Não vai jogar de óculos aqui Não vai jogar de óculos aqui Não vai jogar de óculos aqui É do centro Dois óculos Tem uma porra de... Estourar a porra de coisa de mim não, viado E a única porra de que vem Sim E aí, meu irmão é que você está acertando. Oi! Você já está acertando. Você já está acertando. Acertando o senhor. Você está acertando. Acertando o senhor. Você já está acertando. E aí, você está acertando. só a minha que me assiste, só a minha que me assiste tá meio bugada velho eu gostei também do e-papo do carro vai se eu te... sei lá velho, tá estranho assim tô com um gel só tô com um gel só não, já é atropagem um jogo bugou eu tô com... eu tô com... eu tô com cinco kit, quem quer que eu? vou marcar aqui ó vou marcar aqui ó vou marcar aqui ó vou marcar aqui ó aí marquei, marquei, marquei tem kit aqui da minha frente aqui ó onde eu tô aqui ó a gente tá me achando não a gente vê aqui então vai me entregar aqui né vou marcar aqui pra... pela sacola aqui ó vai dar uma luteada tá ligado? vamos dar uma luteada aqui na sacola aqui ó vai dar uma luteada aqui na sacola aqui ó aí vai indo pra cá viz cito viz viz cito viz mano Minha fechada, tenho que errar. Vou ver se ohm, não vou dar a luz de uma live? Ai, que cheque? Não vou ver se ver.. Essa é a pergunta, mas não... Dê-o não é a luz de uma luz. Não vai ver se ohm e a luz da luz. Não vai ver se não a luz de ela. Caraca, eu ia. o cara a o o E aí? Aí, joga aí, joga aí. Ah, dá que tá pegando puxinha? Vamos lá, vamos lá. Aumentar a safe dada Tem cara salvando lá em chip Aumentar a safe dada Aumentar a safe dada Aumentar a safe dada Sobre-se Aumentar a safe dada Então vamos... Vamos para cá todos por baixo Ah, tem um fadok na frente Tranquilo, tranquilo, não vou pegar nada não Não vou pegar nada não, mas a atiradora está muito boa Não vai ver ninguém aqui Pode comprar a cheira do que é Eu acho que estou sem nada velho, tem cheiro de bichos Não é legal Os caras vão morrer Pera aí, eu estou no bagulho aqui Tem cara que está... Eu não sei que eu ouvi que a gente está aqui na frente Tem cara aqui na minha frente Aqui, está só, está só, vem comigo Vem, vem comigo 21 Não tem nenhum É os caras vão morrer Ei, mesmo que ele ia pegar já Porra, pare que nós ia pegar um Não tem nenhum Ah, tem como salvar, vou salvar, vou salvar Vou salvar, vou salvar, vou salvar Vou usar esse não é, tem como fazer Tem uma... tem uma da onde Não tem um... Tem um... Não tem um... Não tem um... Não tem um... vai dar aqui, vai dar aqui vamos para cima da vamos para cima da vamos, vamos para cima da vado os caras estão vendo tudo é o o pasto é ai carabalho ai vão cair na lojinha vão cair em cima da lojinha aqui Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.